O gravador, desenhista, ilustrador, pintor e professor Martin Antony Babinski nasceu no dia 20 de abril de 1931, em Varsóvia, na Polônia. E desde 1991 mora aqui no Ceará, na cidade de Varze Alegre. As pessoas fazem as coisas para mim, com os meus 90 anos, com amor. Essa pessoa simples, essa pessoa genial. Babinski, você é um artista vibrante. É um mundo colorido, é um mundo alegre. Você é o nosso professor Babinski. Olhar as nuvens, olhar os animais, olhar as aves, tudo isso ajuda a viver. Eu gosto de um artista que sabe envelhecer. Então eu quero sim desejar o Babinski para esses 90 anos. Saúde, paz. nós. 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 Legenda Adriana Zanotto